o outro mano não relaxa 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 no no bora e pode deixar flotar galera só quando flotar besteira aí cês 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 e aí cês multa caso contrário não precisa não sou radical e j mano vai 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 foda-se não demorou então mano quando você pega um carro eu pego que eu pego o kit beleza vou procurar um carro por aqui logo e e e vou parar de seguir mano porque eu vou pegar kit aqui vai lá vai lá tem que tirar em cima da casa aqui tem um que beleza e tu tá do meu achei que o treino ia bugar não mano o mano a impressão meu tô vendo o carro já vem o cara tem nego aqui já mano tem que achar um carro mais rápido possível e já tem nego que perde meu carro mano tô chegando em perto de c o leozinho me deixou e aí e aí e deixa eu ver se tem carro ali não tem não lascou tj cê tá aí você pegou o kit né peguei tem um tuk tuk aqui cheguei tuk tuk? nossa carro O cara tá aqui perto de mim, mano Ih, já tem, vaza, 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 vaza Tem nego aqui Desgraçado, mano Vaza, 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 vaza Ô, cadê tu? O cara entrou dentro Tá, porra Mano, não, tem muito nego aqui, mano Vaza, 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 vaza Ah, não Eita, porra Mano, olha quanto nego tem atrás de mim aqui, mano Olha isso, meu parceiro Meu Deus, mano Mano, não dá tempo de eu pegar carro É muita gente, mano Tá, friula do cão, mano Sai de mim Só dá uma olhadinha pra trás Eita, o cara deu facada aqui, mano Ah, mas ela tá virada do contrário, mano Nem vai ter jeito Mano, eu pensei que era você, mano Dentro do carro, mas quando eu olhei era o cara Ah, nem deu, mano Quem que tá no carro preto aqui, velho? Ixi É muito cara, mano Tá, mano Mal pra ir, velho Pô 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 Mano, vai terminar esse barulho de carro, calma os panos de ouvido. Mano, esses caras não cansam, mano. Olha isso, velho. Olha aqui, olha o tuto de nego, mano. Patapelo, mano. Por isso que eles sabem que é você, velho. Eles sabem, mano. É por causa da roupa. Detração que tem carro aí não, viu? Ah, como é que vai, mano? Como é que acha carro? Pro lado da meu aí, pô. Ah, o cara... O pior é que se eu pegar carro, mano. Olha aqui, olha o cara ali parado ali já, mano. Mano, é muito nego aqui, velho. Meu Deus, mano. Não dá, velho. Então... Não, o kit eu tenho a riveria. Mano, é muito... Mano, tem um carro aí, eu acho que é a sua direita, mano. Acho que toda vez tem carro em meio. Por aí, tem. Aqui, o cara... Eita, ali o carro. Olha o carro ali. Mano, cara, ele tá tentando tirar tudo, velho. Ah, acho que ali embaixo, né? É aí embaixo, por aí, mano. Tem, tem... Deve ter carro aí. Não tem, mano. Mano, tu tá... Mano, olha isso, mano. É muito nego aqui, tio. Mano, tu tá lascado, TJ. Aí, o YouTube... Ah, o YouTube, como é que eu vou pegar ele? Tá virado o contrário, mano. Que porra, mano. Meu Deus, velho. Mano, o mapa todo tá atrás de você, velho. Ah, mano. Tem um carro vermelhinho aqui. Olha o motocicleto. Ih, ela tá agarrada. Tá, velho. Mano, sai daí, mano. Se esse carro descer contra você tá lascado, velho. Mas como é que eu vou descer? Como é que eu não vou descer, mano? Pega a tirolesa de novo, pega a tirolesa de novo. De novo, vamos pegar. Ai, ninguém foi. Vai tá me esperando do outro lado. Fica olhando. Olha lá o drop caindo. Quer ver? Fica olhando, mano. O cara me esperando, mano. Tá não, mano. Tá não. Eita, uma, toca aí. Eita, tchau, Léo. Eita, tchau. Fica pra cá na tirolesa, mano. É muito carro aqui, velho. Olha isso, mano. É muito carro aqui, velho. Tijota, vai. Vê se dá pra desgarrar essa moto aí. Dá não. Ah, mano, tá apertando pra... Mano, o cara ia te dar um soco na cabeça. Porra, mano, olha aquilo. Mano, ah, esse cara vai cair junto comigo. Olha lá o outro. O outro voltando. Ah, mano, o cara vai me esperar na tirolesa, mano. Olha lá. Eita, com medo. Ah, lascou o Tijota. Ele tá me Tijota. Sai Tijota, sai Tijota. Tá, porra, mano. O cara... Ai, mano, tem um carro aqui. Filha da puta, mano. Ih, já era Tijota. Já nada. Pior que não tem como relar kit, mano. É muito caro aqui perto. Se esconde aí, é muito caro. Aqui, ó. Ixi, olha o azulzinho aí. Então, mano, o cara desgramado, velho. Eita, velho. Vou pegar esse carro aqui, mano. Eita. Ah, morri. Ah, mano. Ah, velho. Olha como eu morri, mano. Porra, o pessoal da nove anos, da oito anjos aí não vai participar do X-Trainer mais não. Porra, vagabundo. Mano, o Tijota é louco, velho. Ah, mano. O cara já foi de bocal na tua cara. O cara me faleceu ali, mano. Meu Deus, era quanto... Meu Deus, mano. Olha ali. Quanto carro tem ali parado ali em montuado. Eita. Mano, tem um dinossauro... Tem um dinossauro garrado naquele carro, mano. Eita, porra, mano. Olha isso. Deu ruim, mano. Deu ruim, Shinobi. Deu muito ruim, Shinobi. Eita, aí sim, hein. Aí eu confio, hein. Porra, Léo. Tá de sacanagem, mano. Olha aquela tiroleta. Eita. Parece que o carrinho tá mais veloz. É, a Garena aumentou a velocidade dele. Ah, tá. Eita, onde... Eita, porra, mano. É tromba, tromba. É tromba, tromba. Mano. O cara vai morrer ali. Vai dar... Isso, meu guerreiro. Eita, porra. Agora sim, vai explodir. Vai pro inferno, ó. Ó, o Shinobi vai pro inferno. Vamos ter lá o outro jogador aqui. Tá de motoca. Ele tá de motoca. Lá perto de... Puxinó. Eita, porra. Tá um grau muito louco, hein. Ele com sua motona, sua calça angelical. É o Batman, será, mano? Com sua capa? Outro caiu, TJ. Outro caiu. Olha aí, olha aí. Caiu ele. Cadê? Olha aí, olha aí. Eita, porra. Foi... Mano, eita, porra. Dá facada logo na bunda dele, mano. Dá facada... Eita, já era, meu irmão. Acabou. 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 Seu destino agora é debaixo da terra. Já era, meu irmão. Vamos lá pro Mano agora. Estamos aqui com o Mano. Mano, 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 Mano. Tu é doido, Mano. Vai sim, vai ter mais. Vai ter mais. Vai ter mais faleta, João. Vai, vai. Vai, vai. Aproveitar meus 42% de bateria. Eita, Priola. Troca... Ó, ó, ó. Ó, bate, bate. Bate, bate. Eita, misera. Mano, certeza que arrancou um pedaço do dedo dele, mano. Eu sei o que isso. Errou. Só dando olé nos caras. Ele tá indo atrás de um carro preto, mano. Ó. E bateu, mano. Bateu. Eita, pãe. Eita, mano. Ele entrou dentro do carro, mano. Tá, misera. Tá com medo, mano. Olha isso, mano. Perseguição. Perseguição agora. No carro preto. A perseguição no vermelhão. Eita. Eita. Ele estourou o carro. Estourou o carro. Estourou, estourou, estourou. Agora é GG, mano. Agora é GG. Eita, corrida. Eita, preula, meu irmão. Nossa, olha aquela mulher onde é que ela voou, mano. Olha isso. Estamos aqui com a narração aqui. Estamos aqui com 8A, mano. Meu Deus, mano. O que aconteceu com aquele carro, meu irmão? Eita, porra. Aquele cara ali é sem sorte. Eita, porra. Mano, olha isso. Olha o que tá acontecendo aqui. Então, mano. O Tuk... Primeira vez que eu vejo um Tuk Tuk pegar voo. Também, velho. Então sempre tive mais com o planador, né? Dá uma batida. Eita, porra. Credo, Vini. Hum... Cadê mais um? Galerinha, deixa aquele like e se inscreve no canal, hein? Tamo junto, é nóis, minha parceria. Eita, agora o Tuk Tuk... Agora deu ruim. Eita, dinossauro. Agora achou, hein? Que lagarto verde... Eita, entrou dentro do carro. Deu ruim. Deu ruim. Não gastar, eu li. Hã? Olha o Dino, olha o Dino. Olha esse lagartão verde. Mano, esse cara... Esse cara... Esse cara aqui tá se... Eita, porra, meu irmão. O cara saiu empinando a moto ali, hein, velho. Você tá louco, tio. Vamos deixar o likezão pra ele aqui. Oi? Já deu no pé. Tô com medo, coitado, hein? O bagulho aqui tá tenso. Deu no pé, mano. Agora o bagulho ficou tenso. Ó, tem um ali voando. Super-homem. Ó, e ele já avistou, hein? Nossa, o safado tá com ele é maravilha, né, mano? Olha o Klai, muito louco. Oxi! Oxi! Ah, mano. Como assim? Safado, mano. Deu carona. É Uber agora, mano. Ah, é Uber, cara. Ah... O cara é Uber, galera. Quero ver qual vai ser a parada dele. É, vamos ver o destino. Qual que é o destino dele? Qual o destino? O destino será? Pique? Ou Chinoc? Eu acho que vai estudar ele. Será, mano? Pra aprender, né, legislação. É, claro. É, mano. Tem que aprender. Tem um político por dia. Ah, só tá passeando por aí, velho. Olha o carrão, mano. Olha o carrão. Eita. Oh, quero ver, quero ver. Ah, agora deu ruim. Agora deu ruim. Eita preola, mano. Nem encostou no cara. Duro. Sorte. Sorte. Não, essa foi. Cagada monstra que chama. Calma. E... Não sai mais. Já era, mano. Já era. Já era. Se ferrou. Aí, ó. Deu. Que isso? Morreu. Que isso, Leo? Tá preola, mano. Ah, o Leozinho tá de Klai, safado, mano. Mano, ele deu dois socos. Um de direita e um de esquerda. Mano, não é duro, velho. Quero ver esse. Quero ver esse. Caralho. Eita. Eita preola, mano. O cara deu 550 de dano. Tá usando Klai, ele, velho. Essa é hora de sentar no banco. Ah lá, o cara em cima do muro. Ah, é o Dudu, mano, em cima do muro. Ah, velho, tá off. Eu acho que tá não. Tá nada, tio. Acertou logo um murrão na bunda dele ali. Olha o outro. Olha o outro colocando o carro ali em cima. Eita. A panelada, a panelada. A panelada só dá 203. O murro dele dá 500, mano. Olha lá. Já era, mano. Já derrubou o primeiro. Já derrubou. Vai derrubar o segundo. Morre, faleceu. Caraca, mano. Olha o Leozinho jogando, mano. Olha o Leozinho. Vou dar o like até, mano. Olha o Leozinho jogando, galera. Mano, esse Ragnarok. Mano, mano, mano. Olha as orelhas desse morcego. Mano, eu quero ver essa última cifra aí, velho. Quero ver, hein, Leozinho. Se morrer pro último, eu vou ver. Eu vou rir, hein. Tem mais três. Pera aí. Vamos ter lá o outro aqui. Vamos ter lá o Gabel. Eita, o Gabel tá de calangão, mano. Quero ver o que ele vai fazer com esse Tarkinho. E tá p... Que carro, hein. Quero ver. Tuts, tuts, quero ver. Dança aí, Gabel. Dança aí, Gabi. Tuts, 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 quero ver. Hoje eu fico com a outra. Olha o telador safado. Olha o telador safado. Tuts, tuts, quero ver. Hoje eu fico com a outra. Pensando em você. Tuts, tuts. Tuts, tuts. Olha que safado, mano. Tuts, tuts, quero ver. E eu fico com a... Eita, agora deu ruim. Agora deu ruim. Cadê o Léo? Tá lá em cima. Léo com seu morcego voador. Quero ver, quero ver. Tô telando o quem, Tj. Tô telando o Léo. Ah, vai se esconder, mano. Olha aí, olha aí. Quero ver se vai dar boia mesmo. Tá a preola, mano. Tá dando olé nele, velho. Olha, morri já era. Ih, deu ruim. Deu ruim. Eita, tomou logo uns 75 na orelha. Eita porra. Oxe, como assim, mano? O cara correu. Quero ver. Quero ver a preta. Ah, a safe fechou o contrário, mano. A safe fechou pra fora. Olha o Dudu, mano. Boa estratégia, boa estratégia. Ih, relacate, relacate. Ih, eu não tenho, mano. Eu não tenho. Calango verde, calango verde. Já morreu. Já morreu. Quem ganhou? Não sei, mano. Todo mundo morreu. Eu não tenho outro item. Saya mal. Eu vou. Eu vou. Obrigado.